E voltamos para falar de esporte, está começando o CV Esporte. E você já sabe, tem estreia do Zangão nesta semana, estreando aí na Série B do Campeonato Piauiense. Ainda tinha uma dúvida se os jogos da CEP iriam acontecer ou não em casa, mas parece que felizmente a Federação de Futebol do Piauí deu a martelada final. E sim, o estágio municipal Elvídeo Nunes está liberado para receber não só o elenco do Zangão, mas também uma parte do torcedor que estava ansioso para torcer, vibrar pelo time em casa. E todos os detalhes sobre esporte a gente vai ter a partir de agora com a nossa jornalista esportiva da TV Cidade Verde Picos, a jornalista Paloma Senne, que já está chegando aqui no estúdio do Jornal de Picos. Olá, Paloma, mais uma vez, boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde, Clebson, boa tarde a você que nos acompanha de casa aí no Jornal de Picos. Clebson, a boa notícia veio, né? O jogo vai acontecer sim aqui em Picos. Na última sexta-feira a gente falava sobre isso e pela tarde a Federação visitou o estádio Elvídeo Nunes de Barros, nosso gigantão da Malva, e juntamente com o Corpo de Bombeiros. Com isso, aprovou o jogo desse sábado, dia 27, com a permissão, Clebson, de 70% do público. Então aí a CEP já está articulando a questão de vendas de ingressos. Então você que é torcedor da CEP e quer acompanhar aí o seu time aí do coração, dar aquela força para o nosso time aqui da casa, até mais ou menos sexta-feira aí eles vão estar divulgando o valor da entrada e os locais onde vão ser o acesso ali para a gente poder assistir os jogos de pertinho do gramado, Clebson. E você deve lembrar, você de casa, que ao longo das últimas semanas e desde quando a TV Cidade Verde Picos estreou aqui na cidade, que a gente vinha acompanhando a situação do gigantão da Malva. O estádio municipal Elvídeo Nunes de Barros estava deixando muito a desejar, não só o gramado, mas a parte de vestiários também, a parte física e estrutural mesmo do gramado e do estádio estava passando por uma necessidade urgente de fazer uma reforma e a gente vinha acompanhando isso. Você deve lembrar que os próprios treinos da CEP, né Paloma? Tanto do Sub-20, que o time estava participando agora do Campeonato Piauiense Sub-20, como também agora os treinos do time oficial, adulto, estavam acontecendo em campos privados. E agora, finalmente, a Federação de Futebol conseguiu fazer essa liberação, Paloma, e você que tem acompanhado fazendo essa cobertura esportiva aqui em Picos, de fato, a gente conseguiu fazer essa melhorada, a gente conseguiu, por exemplo, sanar alguns problemas do estádio, por exemplo, quando se fala em gramado, vestiário também, pelo que você tem acompanhado, a gente conseguiu sanar esses problemas? Bom, Clebson, foi feito alguns reparos, principalmente da questão ali do vestiário, que lá no começo do ano, ali no primeiro semestre, teve o desabamento do teto. Então, foi refeito, no caso, o vestiário. O gramado foi o presidente João Vitor, juntamente aí com o incentivo do René, né, que está aí ajudando o time nesse momento tão difícil, e ele investiu no estádio, juntamente com o que está investindo no time, para poder que esses jogos fossem permitidos acontecer aqui. A CEP, ela começa aí, volta a treinar aí no estádio, a partir de hoje, hoje tem treino oficial. A partir das 4 horas, né? Sim, às 16 horas. Inclusive, Clebson, já está um murmurinho aí dos torcedores, da torcida organizada, que vai montar aí o pessoal lá na porta do estádio, hoje à tarde, para acompanhar esse treino, viu? O pessoal está animadíssimo. Mas aí, voltando aqui ao assunto do estádio, ele está aí... Teve uma melhora. Ainda é o que a gente precisa? Não, mas já dá para acontecer esses jogos. Mas ainda o estádio ainda precisa ser bem reformulado ali. O pessoal, a estrutura dele, a arquibancada, por exemplo, para o comodismo ali do torcedor, ainda não está ali adequado. Mas dá sim para acontecer esses jogos aqui em casa. Pois é, porque assim, o torcedor do Zangão, ele gosta de acompanhar o time jogando. E claro, a gente espera que esse torcedor que sai de casa, paga um ingresso, está indo lá com toda boa vontade, pelo amor ao time, a gente espera que o mínimo que ele tenha é um certo conforto. Na medida do possível, que ele tenha um certo conforto para vibrar, para torcer, até porque também ele pagou o ingresso para isso. Então, assim, o que a gente tem para esse sábado, como a Paloma falava, poderia estar bem melhor? Poderia estar bem melhor, com certeza. Mas só em a gente estar podendo. Assistir o jogo da CEP em casa, podendo aí lotar as arquibancadas do Gigantão da Malva, mandando essa energia positiva para o elenco, claro, já vale a pena. E a gente já dá aquela aliviada e, com certeza, ao longo do campeonato, quem sabe aquele probleminha que ainda não foi solucionado, aquele probleminha que ainda não foi resolvido, ele possa encontrar uma solução. E a Paloma falava para a gente a respeito do Renê. Paloma, e repercutiu bastante ao longo dessa semana essa notícia de que o Renê, picoense, já passou pela CEP também. Nasceu ali dentro da CEP, né? Nasceu dentro da coméia do Zangão. Isso. Já nasceu dentro da coméia do Zangão. O Renê, que agora está no Internacional, repercutiu bastante na imprensa e, principalmente, também nas redes sociais, no Twitter, essa notícia do que o craque, o Renê, vai aí pagar. Metade da folha, pelo menos foi o que chegou para mim. Eu quero que você traga essa informação em detalhes para a gente, Paloma. O que é que o Renê vai pagar? Seria a folha completa do Zangão ou é uma parte dessa folha? Bom, Clebson, o presidente João Vitor, né, do da CEP, ele informou que o Renê ia assumir parte dos custos do time. No caso, ele ficaria com a folha salarial de todos os jogadores e de sua comissão técnica, porque os jogadores, eles precisam ali da sua comissão técnica e também para os treinamentos. Sem um direcionamento, o jogador não tem como montar a tática de jogo, então ali o Renê assumiu essa parte de jogo, de campo. E a CEP ia tentar, através dos patrocínios, do apoio público, pagar os gastos extras, com viagens, alimentação, que é um custo muito alto participar desses campeonatos. São muitas pessoas ali, tem o custo de alugar o ônibus, então aí a CEP ficaria com esses gastos extras, o time, e o Renê assumiu aí os salários dos jogadores, que não são poucos. A gente mostrou naquele dia 12 jogadores que teve contratos renovados e outros que são contratos novos. E esse final de semana, a CEP divulgou aí os últimos 10 jogadores que vai compor esse elenco aí principal, que ele está trazendo do Sub-20, daquele time do Sub-20, que aí foi o vice-campeão, que são jogadores muito bons e vai aproveitar nesse time, até para também não mexer tanto assim na questão salarial. Para poder aí custear o salário para todos e ninguém ficar aí sem pagamento. Porque, Cláudio, se você não sabe, há algum tempo atrás, a CEP tinha esse problema com salário, porque vinha aí dependendo do poder público, do patrocínio, e acabou que não tinha muito esse apoio. Então, ela teve muito problema aí também com gastos trabalhistas, por conta da falta de salário. E o Renê, vendo esse problema, disse que assumiria aí o pagamento dos salários dos jogadores. É uma atitude aí lindíssima, porque ele sabe, ele tem um amor muito grande pela CEP. Nasceu e ele disse que quando for encerrar a carreira dele, daqui a alguns anos, ele quer encerrar na CEP. Uma atitude louvável, muito bonita, viu, Renê? Parabéns. E já pensou, Paloma, a Paloma falando que ele quer encerrar a carreira dele por aqui, já pensou, quem sabe, um dia a gente ter o Renê também como técnico da CEP, com toda a bagagem dele, com toda a experiência dele também? Bem, pessoal, sábado, jogo da CEP em casa, zangão, você não pode deixar de comparecer lá no Gigantão da Malva para levar toda essa energia para o nosso time, para quem sabe, levar esse título da Série B. Já pensou a gente voltar a ver a CEP na elite do futebol piauiense aí na Série A, né, Paloma? O pessoal está bem animado, Clébs, eu acho que essa força aí a mais da torcida, a CEP vai disparar e a gente espera que ela dispare. Volte aí para a elite, para a Série A aí e a gente, ano que vem, conquiste aí o título de campeão piauiense que desde 98 que a gente vem tentando aí esse título e com certeza vamos subir para a Série A e conseguir esse título aí. Com esse incentivo agora aí do Renê, não só financeiro, mas também ali falando de táticas, de jogo, eu acho que a gente consegue com o apoio da torcida, com certeza. Seguimos aqui de dedos cruzados. Paloma, queria agradecer pela sua participação mais uma vez. Uma ótima tarde para você. Obrigada, Clébs e obrigada a você que nos acompanha aí de casa. Até a próxima. Até.